O Governo Federal e a Prefeitura Municipal de Pirapora assinaram um convênio prevendo melhorias para o transporte escolar da rede municipal de ensino. Através da Prefeitura Municipal e do Governo Federal, o município passará a ter uma frota própria com quatro ônibus. É uma boa notícia, não é, Doutor? É, realmente é uma boa notícia, na realidade nós ainda não temos uma frota própria, hoje está misto, porque a demanda pelo transporte escolar é grande, apesar que Pirapora tem esse paradigma de zona rural pequena, mas temos... De atender também aquela comunidade. De atender a comunidade rural. Então, nós ganhamos, né, esse ano, estamos iniciando de uma forma mista e já com quatro ônibus, né, em convênio com o Governo Federal, esses ônibus já estão trabalhando, são ônibus adaptados, né, projetados para... Inclusive para deficientes físicos também. Físicos, né, o transporte escolar na zona rural, são ônibus elevados, chassis reforçados, porque o desgaste é o maior... Ônibus zero, os novos, e a grande alegria também foi o ônibus que nós ganhamos, dentro desses quatro ônibus, o ônibus que veio adaptado para o portador de necessidades especiais, que está servindo a escola, o CAIPE, né, o CAIPE, a gente sabe que temos crianças lá, portadores dessas necessidades, então esse ônibus tem elevador e é todo adaptado, seus bancos, então realmente... Naquele mesmo modelo daqueles ônibus americanos? É parecido, né, porque ele é realmente escolar, né? É escolar, certo? Ele tem as adaptações. Então, o ônibus do CAIPE veio com essa adaptação, nós ficamos felizes, era um grande problema que a gente tinha no transporte daqueles alunos, daquelas crianças e adolescentes, e na questão do transporte escolar na área rural, né, como eu falei, esses ônibus também foram especialmente projetados para atender essa demanda. Bom, outra boa notícia é que o município também está providenciando aumento no número de vagas para os ensinos fundamental, integral e também para as creches, não é? Isso pode ocorrer ainda nesse semestre? É, já iniciamos já oferecendo mais vagas. Esse ano nós iniciamos o ano letivo já oferecendo mais vagas. na creche de Santos Dumont, tivemos acrescentando mais duas salas, né, o atendimento na creche de Santos Dumont e também no ensino fundamental na escola doutor Rui Barbosa. Então, nós estamos aumentando, né, essa vaga. E a preocupação do prefeito Léo, ele tem uma preocupação muito grande, que nós estamos na demanda muito grande no ensino infantil das creches, né. Está sendo construída a creche do São João, o fato dessa creche estar sendo construída não quer dizer que a atual creche do São João vai ser desativada, não, ela vai continuar funcionando, vai ser mais uma creche, São João não, perdão, do Aparecida, porque o São João foi construída no ano passado, já está em pleno funcionamento, e a creche do Aparecida também vai ser mais uma creche atendendo aquela região ali, parte do Santo Antônio e do bairro Aparecida, né. O prefeito Léo, ele tem uma preocupação muito grande com o ensino infantil e, então, a medida que nós fomos identificando o espaço da própria rede existente ou, então, a construção de novas creches, que nós estamos também em negociação, captando recursos para a creche do, para uma creche no Cidade Jardim, porque também é uma região da cidade com a necessidade populacional e infantil que precisa. Então, nós estamos também em fase de negociação com o Governo Federal para o financiamento da construção da creche do Cidade Jardim e vamos buscar mais recursos nesse sentido. O Ministério da Educação está propondo, através de uma resolução, salvo engano, que as creches também funcionem durante o período de férias, não é, das crianças, porque as crianças entram em férias e os pais nem sempre entram em férias no mesmo período. O que você acha dessa medida? Na realidade, assim, Eduardo, nós até, esse ano, até para fazer pequenas manutenções que tínhamos que fazer nas creches, isso entra um pouco em choque, porque o ano todo as creches passam funcionando, certo? E chega no mês de janeiro, é o único período que precisa, certo? Do descanso. Também dos profissionais, das férias dos profissionais e também a oportunidade que a Prefeitura tem de fazer essas pequenas manutenções, essas pequenas adequações e melhorias. Reformas, culturas. Justamente. Então, isso acaba entrando em choque. E também a demanda cai bastante, certo? Essa demanda e a frequência, ela cai em mais de 75%. Essa medida seria facultativa? É, é facultativa, certo? Agora, o que nós estamos trabalhando dentro desse assunto, que nós estamos falando de aumentar o número de vagas de educação, é na educação integral, no ensino integral, onde o aluno, ele passa as oito horas, além do ensino acadêmico, vamos dizer assim, da sala de aula, as quatro horas que ele passa, ele tem um outro período também com atividades, né? Não só educacionais, mas também atividades sócio-educativas no outro período, com oficinas de esporte, oficinas de teatro, oficinas de artes, de pintura, e então o reforço também escolar. Então, ele, nós estamos com uma preocupação muito grande, né? De oferecer um maior número de vagas no ensino integral. É até um trabalho integrado com a Secretaria da Família e de Políticas Públicas. Nós estamos com essa estratégia de oferecer esse número maior de vagas no ensino integral, como forma até de trabalhar a questão da prevenção a drogas. Bom, nesse final de programa, vamos abordar aqui, rapidamente, a questão dos jogos estudantis, que estão previstos, não é? A Secretaria Municipal de Educação também está envolvida na realização desse evento. Esses jogos estão previstos para quando? É, agora no mês de março, certo? O Estado, o Governo do Estado de Minas Gerais tem os jogos estudantis de Minas Gerais, certo? Então, o nosso vice-prefeito e secretário de esporte, Esmeraldo Santos, ele teve uma ideia muito boa, junto com a sua equipe, de aproveitar esses jogos que vão ser realizados a nível estadual pelo Governo do Estado de Minas Gerais, através da Superintendência Regional de Ensino aqui na nossa região e no Estado de Secretaria de Estado de Educação, de realizar em Pirapora os jogos escolares, né? Que seria uma seletiva para Pirapora poder se candidatar aos jogos estudantis de Minas Gerais. Então, esses jogos escolares que vão iniciar agora, no dia 1º de março, né? Vai ter várias competições em várias modalidades esportivas e não só a Rede Municipal de Educação vai participar, mas também a Rede Estadual de Educação vai participar, a rede privada também vai participar. Então, isso é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer, que o nosso secretário e vice-prefeito Esmeraldo está liderando e que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e também tem um trabalho integrado também com a Secretaria da Família e das Políticas Públicas. Porque hoje, né, é uma grande preocupação usar uma integração e potencializar mais os benefícios das áreas, né? Então, nós temos a área de esporte, temos a área de educação, temos trabalho de prevenção de drogas e essas ferramentas todas, esses eventos, essas ações, ser potencializados de uma forma integrada, né? que a gente está trabalhando entre as secretarias da Prefeitura. Nós agradecemos ao Secretário Municipal de Educação, Dalton Figueiredo, por mais essa entrevista, pelos esclarecimentos, pelas boas notícias que ele trouxe em relação ao segmento educacional do município de Pirapora. Dalton, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Eduardo, estou sempre à disposição sua e do programa Opinião, da nossa TV Rio, que é um canal muito importante de divulgação das ações da nossa Secretaria, da Prefeitura, para o público em geral. Estamos aqui também à disposição. Boa tarde, Dalton. Boa tarde. E vocês em casa, fiquem com Deus. Uma boa tarde para todos vocês e até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.